Cadê Larissa aqui no nosso telão, porque o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, está realizando ainda, mas já saiu o resultado e o novo presidente do partido está ao seu lado, o deputado Tiago Corrêa. Seja bem-vinda, Larissa. Exatamente, Murilo. A gente volta acompanhando. O novo diretório do PSDB aqui no Estado da Bahia foi eleito de forma unânime. Agora o presidente é o deputado estadual Tiago Corrêa, que está aqui ao meu lado, vai trazer mais informações agora sobre esse novo momento aqui do partido, momento de renovação, oxigenação. Tiago, parabéns pela eleição. Muito trabalho a partir de agora. Com certeza. Nós temos as eleições municipais do ano que vem, que é o principal motor próprio sul agora do partido. Nós estamos sentando já com os diretórios municipais do interior, montando as chapas, montando chapas competitivas para eleger o maior número de vereadores e, é claro, reelegendo os nossos prefeitos e trazendo novos quadros que vão disputar prefeituras importantes para ampliar a presença do PSDB no Estado da Bahia. Deputado, é um momento que a gente já comentou, inclusive, de renovação. As eleições estão vindo agora no próximo ano. Muito trabalho aí pela frente, né? A frente agora do PSDB. Com certeza. Com a nova legislação eleitoral e a limitação do número de candidatos por partido, está tendo um frenesi muito grande entre os vereadores, buscando novas alternativas. Então, é um exercício muito grande de construir essas composições nos municípios, principalmente nos municípios menores. Nós estamos aqui dedicados, força-tarefa, para fazer com que o PSDB esteja presente no maior número de municípios possíveis. A sigla antes era comandada pelo deputado federal Adolfo Viana, inclusive, convenci com ele. Ele falou, né, dessa parceria entre os dois. Mas é um trabalho que vai continuar ele agora à frente também como líder da federação PSDB Barra Cidadania. Com certeza. Adolfo tem dado todo o suporte à nossa bancada estadual, aos prefeitos, ao nosso deputado federal em Brasília, líder do PSDB em Brasília. E eu até brinquei que a gente continua essa parceria, ninguém faz nada sozinho. Afinal de contas, é um trabalho de toda uma família, tanto dos membros das executivas do interior, da capital e da executiva estadual. Um trabalho em conjunto para ampliar e fortalecer o partido cada vez mais. Obrigada, presidente. O deputado estadual também, Tiago Corrêa. Eu conversei, inclusive, com o deputado federal Adolfo Viana, mais cedo, que ele falou com relação também a essa eleição agora, né, passando o bastão ao deputado estadual Tiago Corrêa, desse trabalho de união entre os dois. E conversei também com o novo vice-presidente do PSDB aqui no Estado da Bahia, e o deputado estadual Jordávio Ramos, que falou também sobre esse novo momento do partido. Vamos acompanhar. Tiago é um deputado muito atuante na Assembleia, o líder do nosso partido, na Assembleia Legislativa, e agora, como presidente, eu tenho certeza que ele vai potencializar muito e o nosso partido tende a crescer bastante no Estado da Bahia. Eu fico feliz, eu costumo dizer, que essa chapa, que é encabeçada pelo deputado Tiago Corrêa comigo na vice-presidência, ela é o que o partido, nesse momento, mais anseia, que é a renovação. Exatamente, a gente acompanhou aí um pouquinho sobre o que falaram deste momento, um novo momento agora do partido aqui no Estado da Bahia. As eleições estão chegando agora em 2024, né, Murilo? Então é muito trabalho daqui para frente, agora com o presidente, deputado estadual, o deputado estadual Tiago Corrêa. Volto com você aí no estúdio. É isso aí, muito obrigado, Larissa. Desejando já, né, boa sorte aí para o deputado Tiago Corrêa. Serenidade, porque o que não vai faltar é trabalho, porque já estamos aí há um ano de eleições importantes aqui no Estado.